Olha o prejuízo que a guerra da Rússia está dando para o Ocidente Olha isso aqui A British Airways vai parar de voar para Pequim Uma das linhas mais rentáveis dela A British Airways vai parar de voar para Pequim Que é uma das linhas mais rentáveis dela Por quê? Alguém sabe o porquê? Quem me falar o porquê aí ganha uma gaivota azul Exatamente, embalagem é o melhor termômetro econômico que existe Quem me falar o porquê que a British está parando os voos para Pequim Vai ganhar uma gaivota azul Estou só esperando aí Exatamente, não passa na Rússia Porque o que acontece? Eles são obrigados a dar a volta lá por baixo Antes era uma rota polar, né? Agora não dá mais Então o que está acontecendo nessa brincadeira? O que está acontecendo nessa brincadeira? Sai mais caro Se você contornar a Rússia sai mais caro economicamente é inviável Quem que vai se dar bem nessa brincadeira? Compa aí as aéreas chinesas, indianas e russas Você acha que ataque na Ucrânia é uma forma de Estados Unidos tirar a atenção da Rússia? Não, eu acho que isso é coisa de britânico, do Zelensky de britânico Para aliviar a frente ali de Volchansk e outras frentes ali Mas eu acho que o russo não caiu nisso não Sinceramente Não, não é manutenção não, gente É o espaço aéreo da Rússia Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês Vou mostrar aqui para vocês Quer ver? Vamos pegar o mapa mundo aqui Vamos pegar o mapa mundo O avião, o que que acontecia? Você pega o avião que sai da Inglaterra Ele fazia esse voo aqui Está vendo? Pequim está aqui mais ou menos Ele fazia essa rota aqui Está vendo? Estou mostrando aqui para vocês Agora ele é obrigado a fazer isso aqui É muito maior, gente É uma rota muito mais longa É inviável É inviável Tomaram na cabeça, né? Tomaram na cabeça Nessa brincadeira Perderam uma rota rentável Para caramba Quem vai levar agora É o indiano E o chinês Isso é o que eu vou levar agora E o chinês E o chinês É o que eu vou levar agora Obrigado.